Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monac, este é o Igor. Salve, salve, família. E hoje a gente vai conversar com o Henrique Mandetta. Caralho, ele não consegue acertar. Mas é Henrique Mandetta, não é? Isso aí. Como eu não acertei? Tu mandou o Mendetta, cara. Mandetta, pô. Mas tá bom, tá perto. Tá bom. Tem umas 300 rimas aí, vai nela que você vai ver. Durante esse percurso do podcast, eu acredito que a gente vai chegar em umas aqui. Chegou antes de começar. Já, já foram vários. Chegou antes de começar.